Azulzinho? Verdinha aqui, boa. Vai pegar os verdinhos e todos os verdinhos debaixo. E vem o azul. Nossa, e vem o que que... Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no... Dragão Hat. Novamente estamos no Dragon Hat, só que dessa vez, que é diferente de tudo, tá sem som, amor. A gente tá com uma banca de 100. Por quê? Porque a gente vai tentar usar a estratégia de subir a bet nela. Sim. Nele. A gente nunca fez esse negócio de subir bet nele. E como deu certo nos dois vídeos anteriores, vamos ver se no Dragon Hat também vai dar. E vamos nessa. Ó, eu vou começar... Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar 30 no turbo, tipo, só pra ir rodando. Aí depois a gente aumenta. Tá, mas não tá no turbo. Beleza, chefe. Ai, olha ali o Dragão. Olha o vermelho. Se chegasse... Você tá falando tipo de queimar. Isso, exatamente. Ai, se o seu índio pés pra baixo... Tem que ir devolvendo pelo menos. Drop a piratinha. Ou um laranja ali, ó. Ah, tá lá em cima o laranja, tipo. Nice. Nice. O vermelhinho vai cair. Tem vermelho... Ai, nossa. Ai, não vai conectar. Vai dar o vermelho ali da direita. Vai. Vai ajudar a esquerda na hora. O cara parou. É, atrapalhou muito aquele azul ali. Mas voltou a banca. É. Vamos nessa. Dale. Nossa, quanta azul, cara. Boa. Boa. Já se peguei esse azul. Pegou. Caramba. Vai só pedir. Mas agora acho que eu não tenho mais nada. Opa. Quanto will que vai. Assumo, mano. Que Deus, mano. Olha o tanto de will. Se chegasse na próxima fase. Aparece um monte de will. E até will. Nossa, quando ele tá muito, cara. Ele tá devolvendo. Isso é um bom ponto. Sim. Chegou a hora da brincadeira? É a hora que dá o... O medo. O medinho, o medinho, o medinho, o medinho. Você tem que continuar devolvendo. Pelo menos. Carinho pitou. Carinho pitou. Para, mano. Não sou um bode. Você tá me dando carinho igual bode. Não sou um bode expiatório. Pronto, acabou. Para com isso. Bora. Nossa, o bode já sobe pra um, né? Tá. Você tá aqui sim? Bora. Pera aí, te atirar. Ale. Uh, já? Uh, já? Vem, dragãozão? Nice. Boa, isso. Continua, continua. Jubilona. Tá. Ah, não vai. Não vai. Ai. Que merda. O azul lá tá me impedindo a descida dele, pô. Eu vi. Que miseráveis. Nossa, agora do nada parou. É bom. Pai. É bom? É, você vai ver o bom. Nossa. Esse é o máximo que vai, né? Vamos ver. Vamos ver? Boa. Pai. Laranja. Nossa, dragãozão. Continuando, cara. Cagou de me insistir, porque eu geralmente ainda tava me assistindo e tá uma hora bem. Vamos ver se vai continuar, né? Isso. Ele tem que conectar até 30, pelo menos, pra devolver. Nossa, olha os olhos. Olha o olho, mano. Olha o olho, olha o olho. O olho do amanhecer. Vamos tentar? O quê? Não, dá pra diminuir. Dá? Nossa, agora deixa, né? Vamos embora. A Bianca de novo, ó. Nossa, tem... Eu acho que vai pegar o azul. Vai pegar o azul, acho. Vai, vai pegar o azul e o vermelho. Nossa. Toma, vai, continua. Vai, a do... Boa. Boa, agora vai conectar os wield. Pega, pega, conecta, conecta. Nossa, minha vinha. Continua, continua. Nossa. Vai, chegamos no 50. Chegamos. Continua. Agora, vem coisa que precisa. Vai. Nossa, boa. Vai dar. Vai, eu... Ah, não, não. Aí, só vai cortar o ponto. Vamos embora, 50. E você morre. Eu vou tomar, vai lá. De novo, Bianca. Eu amei. Você aumentou e clicou e veio, velho. Não estou acreditando, cara. Cara, não estou acreditando. Caraca, velho. Tá, agora a gente diminui. Vamos voltar. Nossa, vai que se vier um bônus. Se vier um bônus. Mas eu já tinha feito... Eu ia fazer uns 60 filas antes do bônus. Que isso, cara. Eu tenho que ter um bônus ainda. Meu Deus. Será que você achou a Beth que ele pode estar pagando? Será? Você quer arriscar? Não. Vamos fazer a estratégia de novo, porque às vezes... Vamos embora, vai. Nossa, dois lindos. Boa. Ai, se conecta o azulzinho. Hoje a gente vai pegar o bônus na marra, né, amor? Ou não? Ai, será? Será? Será que vai gostar? E vai ter que ficar? Será? Será? Gostou? Não. Não? Um pouquinho. Obrigado. Então, arrasta para cima. Boa. Azulzinho ou verde? Boa. Desce um azul aí. Hum, o verdinho vai impedir agora. Vai. Boa. Vai impedir não. Mas ela não tem mais espaço. Que merda. Ó, nessa bet é bom que ele só devolva. Exatamente. Aí é bom que ele venha o bônus na outra. Ou na de 80 ou na de 80 para cima. Boa. Nossa. Aquele que tem muita coisa. Nossa. Vai vir o bônus, Bianca. Vai vir o bônus, Bianca. Calma. 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 Ai, faltou um, Bianca. Não acredito, bora. Falte 50 de novo. Mas olha a banca. Aumentou, velho. Nice. Caraca, vai faltando muito, velho. É que só se manter. A gente só não tem que caia muito a banca. Desce o verde. O verdinho vai cair. Deu. Vai. Continua. Não para. Nossa, o olho vermelho. Nossa, o vermelhinho estava que estava. Nice. Nossa, tinha muita figura verde e azul ali. Temos o wild. Temos o jogo. Ah. Olha o verdinho quanto que tinha, cara. Caraca, não para, velho. Agora. A hora de aumentar. Agora é a hora. Agora. Agora é o dobro. Vai. Agora encaixa. Continua encaixando. Agora que aumentou. Não, eu estou sentindo que ele está melhor no turbo. Então deixa. O que você está sentindo, meu amor? Na próxima a gente deixa. Espera aí. Tá. Na próxima ela vai do ele, então. Boa. Já tomou um bônus. Nice. O vermelho. Vai conectar o vermelho. Isso. Você cai mais. Vem o verde. O verde não vai conectar ainda. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Você tem que continuar. Agora a gente faz isso. Coloca o no turbo. Agora que dói. Agora que dói. Tá, devolveu uma rodada. Tem olho. Nossa. Devolveu muita rodada aí. Ah, tipo, não continua. Nice. Duas rodadas devolvidas. Boa. Ah, ele está parando. Continua. Nossa, ele devolveu bem essa daí. Aham. Até que não tirou tanto. Agora é a hora. Agora o que eu fiz? Eu joguei no... Você foi assim? Foi no manual? Não lembro. No... Verde. Boa. Continua. Já deu o bônus. Vai. Verde não vai faltar, velho. Não vai faltar. Ai, estragou o vermelho ainda. Meu Deus. Vai, continua. Vim azul. Boa. Nossa, tá muito difícil. Tá muito difícil. Ai, caramba. Mas devolveu 14 pila, mano. Nossa, tem muito wield. Continua. Verde. Ai. Olha esse verde. Tinha dois wield, cara. Nossa, como dói, velho. Joga com essa bet. Dói, mano. Baixa muito rápido. Dois giros, já vai ser cincão. Vai ter se devolver assim, tá bom. Azulzinho. Verdinho aqui, boa. Vai pegar os verdinhos, todos os verdinhos de baixo. E vem o azul. Nossa, tem 24, mano. Vamos, continua. Nossa, 28 pila, Pena. 150 pila já, mano. Agora acho que a gente deve diminuir, mano. Então diminui. Pegue seu coração. Seus ingintos estão melhores do que o outro, meu. Não tem como. Dessa vez, você tá com a cagada. Eu puxo a escala. Quando eu tiver cagão, aí eu puxo. Pô, a gente poderia deixar ela redondinha, né? Vamos deixar então 150, acho que tá bom. Também. É, cuidado, hein. Mais um giro. Vai. Vai. Vamos chegar nocioso, não. Boa. Catamos metade de uma banca. Tá ótimo demais. Mano, 50 não tem lucro, velho. Tá. Nossa. Foi top. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta muito esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Ó, porém, o Ranto tá dando muito certo essa estratégia. Vamos ver até quando, né? Deu muito certo, né? Deu. Deu muito certo. Mas é isso, galera. Beijo na bunda. Beijo na bunda, galera. Assista todos os nossos vídeos. Deixa o seu comentário. Ajuda muito a gente. Ajuda muito a engajar nosso canal e deixa o like também, beleza? Tamo junto. É isso. Obrigada pra quem ficou até aqui. Obrigada pra quem assistiu nosso vídeo. E a gente responde todos os comentários. Se você tiver com dúvida, é só olhar os comentários dos outros vídeos. Pode ver. Todos são respondidos. Então, deixa o seu comentário aí que a gente vai responder também. E se você quiser que a gente mande um salve no vídeo, deixa o pé de aí o salve. É isso. Beleza? Beijão. Beijo. É isso. É isso. Beijo. 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 Obrigado.